Oi, oi, oi! Oi, gente! Estamos chegando, bem-vindos. Minha festinha virtual. Tô muito feliz de estar aqui e poder encontrar as pessoas de alguma maneira. Oi, oi, oi! Tudo bem? Belinha, Abner, Babi. Então, gente, te quer, minha prima querida Ita e Fê Nunes. Que legal, gente! Olha só, eu amo fazer festa, eu amo fazer aniversário. Esse ano eu faço 40 anos e aí fiquei pensando, cara, será que é, né? Será que a gente tem que comemorar no meio de tudo isso, né? Mas eu acho que a gente tem que comemorar sempre. Eu acho que a gente tem que trazer alegria mesmo pra esse mundo doido que a gente tá vivendo. A gente tem que se transformar e tem que ser no amor, tem que ser na alegria. Então, eu tô aqui fazendo essa festa pra gente, enfim, se encontrar, se confortar, ser feliz. E também eu gostaria que vocês quisessem me dar algum presente. Tem várias instituições que eu separei. Tem aqui no Instagram de como ajudar. E acho que a gente tem que muito, muito nesse momento praticar a solidariedade mesmo, sabe? Tem que for um pouquinho, chegar lá, deposita 20 reais, qualquer coisa. Isso faz um bem danado pra gente, principalmente. E pra todo mundo. Várias pessoas me dando parabéns, gente! Ai, meu Deus! Tica, Adi, Papis já tá aí, mamãe! Coisa boa, gente! Muito obrigada pela presença, tá? Eu vou começar a cantar um pouquinho porque essa festa tem muitos, muitos, muitos convidados. Eu acho que vão ser umas duas, três horas de live. Se eu ficar falando muito... Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma música que eu acho que tem muito a ver nesse momento, né? Da gente entrando uns nas casas dos outros. Ih, pera, pera. Gente, eu sou meio... Na última live falaram a Mariana sempre tomando pau. Pau do Instagram, pau do vídeo. Pronto, vai. Opa! Quando você chegar, não precisa interfonar. Mete a mão na maçaneta e pode entrar. Você já sabe Onde fica tudo aqui em casa Fique à vontade Sem cerimônia Tu já é de casa Te conheço há tanto tempo Sei de tudo Leio até teus pensamentos Das novidades Te conto amanhã bem cedo Te conto amanhã bem cedo Pois entre a gente Nunca houve segredos Na geladeira tem salada O incensário tá no armário Aquele verdinho Que você gostou Deixa queimar Não precisa me esperar Não precisa me esperar pra nada Você é a visita que eu gosto de ter em casa Você é a visita que eu gosto de ter em casa Só não vá confundir todo esse amor Se eu te dou carinho só Pra ser bom Nunca passou de amizade Não vá confundir então O coração Nunca passou de amizade Quando você chegar Não precisa interfonar Mete a mão A maçaneta E pode entrar Você já sabe Onde fica tudo Aqui em casa Fique à vontade Sem cerimônia Tu já é de casa Te conheço há tanto tempo Sei de tudo Leio até teus pensamentos Das novidades Te conto amanhã bem cedo Pois entre a gente Nunca houve segredos Na geladeira tem salada O incensário tá no armário Aquele verdinho Que você gostou Deixa queimar Não precisa me esperar pra nada Você é a visita que eu gosto de ter em casa Você é a visita que eu gosto de ter em casa Só não vá confundir Todo esse amor Se eu te dou carinho é só Pra ser bom Nunca passou de amizade Não vá confundir Não vá confundir Coração Não vá Não vá Não vá Nunca passou De amizade Carlinhos Carlinhos sete cordas Tocando baixo Original dessa música Que maravilha Que maravilha Nunca passou de amizade Nunca passou de amizade Nunca passou de amizade Nunca passou de amizade Ai gente Eu tô aqui cantando Mas de olho também Tanta gente Que maravilhoso Vocês entrando André Brasileiro Querido Bel BT Mara Ei Sarinha Ai gente Eu vou ficar doida assim Falando com vocês É o seguinte Eu vou Joyce Linda Marisol Que muita gente linda Obrigada Má Mairá Que bom Muito obrigada pela presença Por a gente se encontrar desse jeito E eu quero começar essa live Chamando uma das pessoas Mais importantes da minha vida Que me colocaram Né Nesse mundo É Eu acho muito que A alma assim A gente escolhe né Quem quer ser o A nossa mãe O nosso pai Eu acredito muito nisso E eu escolhi muito bem Meus pais são muito maravilhosos Sempre Me amaram muito Sempre me deram muita liberdade E Pra ser Quem eu quisesse ser E Eu quero chamar agora Meu pai Mário Manga Maravilhoso Que eu amo demais E que É um Com certeza É o maior responsável Né Por eu ter Amado a música mesmo Por eu ter levado a música De uma maneira tão Tão séria E Eu sempre vi a devoção dele né Pela música O respeito que ele tem Por essa Deusa Maravilhosa Que salva a gente Que Que liberta a gente Então Queria chamar aqui meu papis Agora Eu e ele A gente é bem ruim Mas vai dar certo De instagram Hoje a gente fez de manhã um teste Pra ver se dava certo Entramos no meio Gente estamos aqui fazendo um teste E tal E aproveitar e mandar Um beijo pra minha mãe Bia Meu amor Muito obrigada Por sempre estar comigo Em todos os momentos Da minha vida Me apoiando Aguardando Aguardando Mário Manga Obrigada mamas Te amo muito Eita Deu certo hein filha Deu certo né Podia não dar Mas deu tudo certo E é isso Parabéns Obrigada Muito bem filha Pai Que doido né Mas é legal Gente Estou achando bem legal Fazer as lives Acho que está amenizando Um pouco assim A saudade Cantar E encontrar você assim Na sua casa É uma coisa meio Jetsons né A gente Né Antigamente não tinha isso Imagina você poder falar Pelo celular Isso era um absurdo né Era coisa só do senhor Spock né Só esse pessoal que tinha isso Acesso a essas coisas Mas aí a coisa aconteceu Os carros não estão voando Como nos Jetsons né Mas a gente está falando assim Já pelo celular Que é uma maravilha né Uma maravilha Né Por sinal os carros Podiam ir embora Todos para a casa deles né Ficaram Sumida a história Os carros se possível né Mas é complicado Enfim É E aí filha E aí pai Vou tocar Vou tocar umas coisinhas Para você tá bom Tá Tá bom Eu pedi a única coisa Eu não pedi nada assim Pedir para os convidados Cantarem uma música Que queriam cantar Mas para o meu pai Eu só pedi para ser no violoncelo né pai É Então vou fazer dois trechinhos tá Vou fazer um atrás do outro E a gente conversa depois Tá bom Tá A gente conversa um pouquinho Então vamos lá Vamos ver como é que fica também né Ai que lindo Com homenagem né Vamos ver hein Você não erro letra hein Linda Te sinto mais bela Te fico na espera Me sinto tão só O tempo que passa Em dor maior Em dor maior Do que se apresenta O triste Seu ser Feliz e alegria Corre em outro céu Que o sol vem trazer Bom dia Corre em outro céu Que o sol vem trazer Bom dia É demais, né? Que lindo Que lindo que você escolheu essa música Pra não fugir, né? Vamos lá Que lindo que você escolheu Que lindo que você escolheu Que lindo que você escolheu We're gonna have a good time And now that you're birthday Happy birthday to you Pronto Amei, papis Legal, né? Te amo Querida Ó Tem uma surpresa aqui Tem duas pessoas que vieram te dar um beijo aqui É? É Aqui Oi, mãe Oi, filho Oi, filho Oi, filho Pra você Ah, gente Eu já vou começar a chorar logo no começo Meu Deus do céu Rapidinho Então, filha 40 anos atrás A sua mãe tá vendo aí, né? Não sei se ela lembra A gente O premier Tava fazendo Foi fazer um programa No Chacrinha Você sabe essa história, né? É, mas é bom ouvir assim, né? De novo Sempre tem alguma coisa a mais Quando vocês comem A gente foi fazer um programa Do Chacrinha O Chacrinha era na Bandeirantes Não era na Globo, né? E daí era aqui em São Paulo, né? E sua mãe tava prestes a dar luz, né? Ela tava Eu falei Putz, e aí ela falou Não, vai lá Vai lá Qualquer coisa eu ligo A gente fez o programa do Chacrinha Saí do programa do Chacrinha Ela ligou Ou eu liguei pra ela Porque não tinha celular, né? Não tinha Não existia Acho que eu liguei pra casa E aí ela falou Olha Tá pra nascer Vem correndo Daí eu fui correndo Fomos pro hospital Fomos lá pro hospital E você Ela tentou lá Ficou esperando, né? Tava tendo as contrações e tudo mais Mas a dilatação não foi suficiente Então Aí você fez o parque Fez uma cesariana Acho que era uma hora da manhã Por aí Umas duas horas Posso assim Há controvérsias Que isso mexe muito no meu ascendente, né? Ah, é? É Na certidão tá de um nome Tá de um A minha mãe fala um E na certidão tá outro Qual o horário? Tá na certidão Ai, pai Não lembro exatamente Mas foi de madrugada Foi de madrugada, é Foi Foi Nasci no meio do programa do Chacrinha Então Não O programa Chacrinha Tinha ido já A gente fez o programa A gente gravou o programa É, sim, sim Nasci na vibe do programa do Chacrinha Você nasceu na vibe do Chacrinha No dia seguinte E você vê como é que é a vida de músico, né? No dia seguinte Você nasceu Estava no hospital Eu tive que sair correndo do hospital Porque eu tinha que ir receber um dinheiro Que tava atrasado De um trabalho que eu tinha feito E não tinha um pago Então tava na justiça As coisas de coisa Vida de músico, né? E daí eu saí do hospital Correndo Fui lá receber o dinheiro No advogado E voltei pro hospital E é isso Quarenta anos Quarenta anos Nossa, hein? Você vê? Não parece, hein? Olha que linda que você tá Coisa mais linda Muito bem, filhão Parabéns, viu? Obrigada, pai Adorei que você cantou, hein? Adorei que você cantou demais, hein? Ou aqui em casa? É Bacana, né? Essa guitarra É É o É o Carlinhos Sete Cordas Eu Na época do 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 disco A gente queria Que ele tocasse baixo Elétrico Só que ele não tocava E aí a gente falou Não, vamos lá Não sei o que E aí ele começou a tocar E saiu esse swing Todo aí É demais É demais Muito bom Que bom Tá bom, filha Vai em frente Obrigada, papas Chama o resto da turma Deu certo, hein? Tchau lá Beijo Beijo pra todo mundo Tchau Tchau, Bia Parabéns Tchau Tchau Tchau, pá Gente, que emoção Oh, meu Deus Várias pessoas aqui De avanesco Ah, meu Deus Samy É muita, muita gente Olha, eu acho que eu vou Eu vou chamando já, gente Porque, assim É bastante gente mesmo Então É Deixa eu ver Quem eu chamo aqui É Deixa eu ver aqui na solicitação Quem tá aqui, gente Peraí Olha lá Tô levando pau de novo Calma A Luísa tá aí Luísa Lian Já tá aí Bom Então é o seguinte Eu fiz uma live Um tempo atrás Tipo, sei lá Umas semanas atrás Que eu tava com essa vontade De Porque eu venho aqui Nas solicitações Eu vejo que tem um monte de gente Que manda solicitação pra mim, né E Daí eu não Falava Caraca O que essas pessoas Tão querendo falar comigo, né Assim Eu não Fiquei curiosa, assim De ver quem Quem são essas pessoas Estão mandando solicitação pra mim Querendo falar Será que vocês querem entrar Falar alguma coisa Será que vocês querem Ler uma poesia Tocar um violão Cantar uma música E aí Eu resolvi fazer isso E fui apertando Assim Então entra aí Aí tocava um violão Pra mim E tal E por isso que eu gostei Bastante Que foi muito Muito gostoso E aí Foi uma coisa Doida Que eu apertei Numa pessoa Que eu já conhecia Na verdade Ele é filho De um grande Grande cantor De forró Flavinho Lima Flavinho tocou Muito Muito tempo Com o Dominguinhos Também Triângulo O Dominguinhos Amava muito ele E Enfim É um cara Maravilhoso E aí Eu conheci O filho dele Assim Rapidinho Um dia Na Casa Natura A gente foi fazer um show E ele tava lá Em homenagem ao Dominguinhos Ele tava lá Lindo No cantinho dele Já me apaixonei Por ele Logo de cara E quando eu chamei Era Esse menino Ele entrou na live A Abner Lima E foi lindo Todo mundo se emocionou Ficou todo mundo Muito tocado E tal E No final De tudo Que a gente conversou E tal Ele me escreveu No Instagram No direct Dizendo que Se eu queria ser A madrinha musical dele Então eu ganhei Um afilhado musical Meu primeiro afilhado musical Que eu tenho muito Muito orgulho Porque ele tem uma luz Muito forte Muito dele Esse menino Vai dar o que falar E ele é Totalmente descendente Da linhagem De Dominguinhos E Ele é um menino maravilhoso E eu quero que vocês conheçam Abner Lima Deixa eu chamar aqui Meu afilhado maravilhoso Peraí Ué, eu tinha visto, gente Aqui Já vamos começar de forró, né? Porque nessa festa Oi Oi, Madrinha Tudo bem, seu lindo Que lindo Que você tá Todo arrumado Pra cantar na minha festa Coisa linda O que você vai cantar pra mim? Vou colocar Só fã na sentida Oh Eu quero que vocês conheçam Eu quero que vocês conheçam Querendo chorar Deixa o aguardar Brata a paz Que o amor É muito importante Adeus Eu sou tão A mentira em meu peito Já é medo Eu acho que o meu peito Vai morrer Não chora Me presta Eu vou E me 느낌이 Eu vou apresentar ios Eu vou apresentar livre E E E E E E E E Que lindo! Tocou e cantou muito! Segura esse menino, Avner Lima! Lindo! Fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem. Oi, galera! Meu nome é Avner Lima. Tenho 12 anos. E como a minha madrinha falou, sou filho do Flavio. Eu também fui no Parque dos Minguinhos, no Arcaabaú. Também fui no Centenário do Luiz Gonzaga. E eu fiquei cansado. Nunca foi estar cansado. Aí eu falei... Você tocou o que para ele? Você tocou o que para ele? Então, eu estava com aquela sanfoninha que eu ia no canto da Emma. Eu estava com ela. Aí eu falei... Aí meu papi levou lá e eu fiquei lá no cantinho só. E você falou para mim na primeira... Quando a gente se encontrou aqui, né? Que depois a gente vai ter que se encontrar fora daqui, né, filhado? A gente só fica aqui na live e a gente agora tem que se encontrar mesmo na vida. Você foi um presente que a live me deu. Olha que coisa mais linda que a quarentena me deu. Um afilhado desse. Deixa eu te falar... Naquele dia você falou para mim que eu perguntei para você que você tinha dois... Quem eram os seus ídolos? Que você tinha um vivo e um morto. O que você respondeu? Eu... Eita! Congelou, né? E está congelado para vocês, gente? Me ajude aí. Abner! Oh, meu Deus! Eu vou chamar ele de novo. Ah, foi, foi. Foi? Você está ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu vou desligar ele. Poxa vida, gente. Deixa eu tentar chamar ele de novo. Abner, manda de novo para mim, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui te achar. Aqui. Aí, agora sim. Aí, agora foi. Então, canta mais uma para a gente. Depois eu vou chamar... Não, aí fala aí para mim. Quando eu te perguntei. Você tinha dois ídolos? Um vivo e um morto? Você respondeu o quê? Aí eu falei que o vivo era do Cosme e o morto era do Miguinho. Ai, gente. Então, ó. Eu vou fazer mais uma e depois eu vou chamar o seu ídolo vivo. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, afilhado, por ter tocado aqui na minha festa. Obrigada por me convidar para ser sua madrinha. Eu tenho muito, muito orgulho de ser sua madrinha. Eu acredito muito em você. Você é um menino muito cheio de luz e de talento, viu? Sempre com o pé no chão. Sempre com o pé no chão. Lembra do Dominguinhos. Vamos. Tchau. 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 É mais um tempo Foi passando Ela nem eu Descebeu A feliz Foi chegando Batando O orgulho Seu O orgulho E o tacão Lembraram o que aconteceu Muito obrigado, galera Obrigada a você, meu amor É isso aí, vai Obrigada Obrigada, Rodrigo Coisa linda Gente, fala sério Fala sério Bom, então agora eu quero chamar Uma pessoa muito Outra pessoa muito especial na minha vida Um sanfoneiro Maravilhoso que eu conheci Um pouquinho maior que o Abner Ele tinha de 14 pra 15 anos Um dia a gente tava no No Camarim do Canto da Ema Aí ele me viu entrando Me desafiou Me desafiou não, né? Me botou pra cantar Tipo, ah, você canta essa música Do Dominguinhos? Mas muito Lado B Assim Eu falei, não acredito Esse menino Ele só ia Uma atrás da outra Só as Lado B do Dominguinhos E aí Desde então A gente não se desgrudou mais Ele cada vez Cada dia Ele melhora Cada dia Ele é Mais, né? Prendado E vai mais atrás Da música Às vezes me dá um trabalho Nossa Senhora Mas eu amo muito Cosme Vieira Cosme Vieira Vem aqui, Cosminho Caraca, gente Peraí Não tô vendo Cosme aqui, não Cosme, tá aí? Cosme, dá um alô Senão eu vou chamar outra pessoa Vi que Almério tá aqui Certo? Pretinho entrou Ô, meu amor Vi que Zezinho tá aí também Depois eu também quero chamar o Zezinho Pra essa live, tá? Zé Maurício Peraí Vou chamar O Almério Aqui O Almério é um É uma pessoa Ó, chamei Luísa também tá Pronto Depois chama a Luísa Meu amor Você tá lindo Pra minha festa Todo assim E tal As plantas E Nossa Tô emocionado Tô participando Tô linda Tu me fez chorar com teu pai Com esse forrozeirinho danado Que me levou pra um forró No sítio Maravilhoso Tô aqui com o coração na mão Que festa linda Ó, meu amor Eu queria muito, muito Que você Ter a sua energia Nessa festa Nesses meus 40 anos Porque você é uma pessoa Que a gente se conhece Né? Assim De longe Já há um tempo Assim Mas quando a gente se conectou mesmo Foi uma conexão Muito forte Muito potente E eu te amo muito Te admiro muito Eu também E eu queria ter o seu axé Sabe? Esse axé arretado Doido Você, Belinha Dois axés Almas, né? Assim Muito parecidas também Irmãos Assim E É caruaru, porra Porra É caruaru, porra Foi incrível demais Quando a gente Quando a gente se conheceu E que Belinha já tinha me falado De você Ó Tô cantando pra Maria Na idade Eu sou Pela madrugada Foi foda Foi foda mesmo Ah Já Eu tenho a minha música Que eu quero cantar pra você Pronto Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Eu não aguento Eu tinha que cantar essa Tem a mulher de 30 Tem a mulher de 40 Mulher de 40 Vou te falar, viu? Que é poderosa É poderosa E outra Todos nós somos de 80 Eu tô e Belinha É verdade Eu faço 40 esse ano também Eu faço em novembro É, escorpião Luta escorpião Olha Eu queria trazer-te uns versos Muito lindos Colhidos no mais íntimo de mim Suas palavras Seriam as mais simples do mundo Porém Não sei que luz As iluminaria Que terias de fechar teus olhos Para as ouvir Sim Uma luz que viria de dentro delas Como essa que acende Inesperadas cores Nas lanternas chinesas de papel Trago-te palavras apenas E que estão escritas Do lado de fora do papel Não sei Eu nunca soube o que dizer-te E este poema vai morrendo Ardente e puro Ao vento da poesia Quero você Pode até ser Pra sempre Pode até ser Distante Pode até não durar Quero você Num segundo infinito Em tudo que acredito No que for chegar E eu Só quero ver Você feliz Se você sorrir Eu vou brilhar Nós já somos mais Que eu e você Tô tão nervosa, amiga Sempre Sempre que quiser É só chamar Quero você Pode até ser Pra sempre Pode até ser Distante Pode até não durar Quero você Num segundo infinito Em tudo que acredito Em tudo que acredito No que for chegar Só quero ver Você feliz Se você sorrir Eu vou brilhar Nós já somos mais Que eu e você Sempre que quiser É só chamar Quero você Que lindo Muito obrigada Tudo de luz Meu amor Tudo de luz Tô aqui do outro lado Acompanhando a sua festa E tô muito feliz De estar aqui Tô emocionada De estar falando com você Nesse dia tão importante Viu Te amo muito Te amo Beijo Beijo Uh, Lala Gente Eu quero fazer Aniversário desse Todo dia Vou fazer várias lives De aniversário Um, dois, três É Vou chamar outra pessoa Aqui Eu já vou chamando Gente Porque eu convidei Muita gente Pra essa festa É Eu queria muito Ouvir ela Nesse No meu aniversário Sabe Porque eu Ela lançou um disco Que eu sou Muito apaixonada Pra mim é um dos melhores Discos da música brasileira De todos os tempos Assim É um absurdo Eu ouvi esse disco Indo viajar Assim A hora que eu coloquei Eu chorei Do começo ao fim E Sinto que foi um disco Importante Assim Nesse Rumo aos 40 Assim Um disco que me acompanhou Muito E E também Ela traz Uma ancestralidade Né Da Dos Dos orixás E também Do chá Da ayahuasca Que começou a fazer Muito parte da minha vida E chegou também Com ela Assim De algum jeito Pelas Maravilhosas pessoas Da Rosa do Infinito Que eu queria agradecer Demais Assim O quanto Isso tá me fazendo bem E O quanto eu sou grata Assim Por esse canal Por esse portal E ela simboliza Isso pra mim Também Então Eu quero Chamar Aqui Essa cantora Maravilhosa Essa pessoa Linda Luísa Leã Deixa de Caçar Lulú Aqui Ah Parabéns Obrigada Lu Ai Que delícia Ter você Aqui Sério Eu queria muito Muito Te ouvir Assim Ganhar esse presente Nos meus 40 anos A Lu Também A gente Tem uma conexão Trancoso Que eu não sabia Assim Total Você é bem amiga Dos meus É O seu som Tá bem ruim Pra mim Tá ruim Pra vocês Ixi Agora Tô melhor Tá Agora tô melhor Deixa eu ver Eu preciso ajustar ele aqui Melhorou agora Deixa eu ver se ele fica parado Agora melhorou? Não Melhorou Melhorou Agora melhorou Ah, então tá bom E é isso, né? A gente tem essa conexão ali Com o sul da Bahia Tão maravilhoso Impressionante, né? Como é Natureza tão abundante Tão especial Assim E nos encontramos Na música, né Mari? Que demais A música sempre A gente tinha várias outras maneiras, né? Pois é Pra se comunicar Pra se encontrar Mas a gente se encontrou na música E é pra ser assim mesmo Pois é Uma doideira Uma vida E você vai cantar pra mim, Lu? Vou cantar Eu vou pegar uma Com piano Apesar de não tocar Ah, que legal E vou cantar pra você Uma música Fiquei tão honrada Com o que você faz Até fiquei pensando Ah, será que Quem será? Que és a pessoa Desse disco maravilhoso Que ela tá falando Eu falo Ah, sou eu É você Muito você Você, cara Você fez um disco Assim Que mexeu Demais comigo, Lu Demais Assim Em lugares muito, muito profundos Mesmo E Trazendo assim Uma Uma força Ao mesmo tempo Com uma delicadeza Sua voz Assim Eu sou sua fã Gata Muito sua fã Muito sua fã Quero te ouvir cantando minha música Então depois, hein? Tá Tá me ouvindo? Então, tá me ouvindo? Sim Olho pra estrada Solto a sua mão Agradeço a caminhada Mas eu vou Em outra direção Me perdoe Pelas palavras Doer Mas doer Demais Olhar pro horizonte E não te ver No coração Me perdoe Pelas palavras Tu é Mas doer Demais Corto a estrada Nessa Bifurção Obrigado Pelos Tempos de estrada Mas eu vou Tocar no meu Próprio Me perdoe Me perdoe Pelas Palavras Tu és Mas eu Vazio Sonhar com a minha Me perdoe E o meu E o meu Ajuda Eu sou Correais E traz Os meus Três E volta De um Tromento E o meu Ajuda 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 E traz Os meus Três E volta De um Tromento E o meu Ajuda Ajuda Me perdoe Me perdoe Pelas Palavras Tu és Mas eu Vazio Sonhar com a minha Vida E não Imaginar Suas Comparações Reais E traz Estrelas Em volta De um Tromento E o meu Ajuda 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 E traz Estrelas Em volta De um Tromento E o meu Ajuda 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 Entre As Estrelas Em volta De um Tromento E o meu Ajuda Ajuda Entre As Estrelas Em volta De um Tromento E o meu Ajuda 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 Linda Obrigada 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 Vamos Vamos Se Falar Mais Depois Desse Você Fez Uma Música Maravilhosa Para mim Que eu Quero Muito Gravar Muito Eu Vou Gravar E ela É foda Eu pensei Ai que Mácio Aniversário Da Mari É isso É um Presente Mesmo Obrigada Obrigada Amada Boa festa Vamos ficar Aqui curtindo Valeu Também Muita prosperidade Iluminação E compreensão Nesse momento Viu Axé Axé Entre as estrelas Em falta de Andromeda E Melanto Azul Moderno Ai como eu amo essa música Meu Deus É Vamos lá Flor Gil Tá aqui Que honra Flor Você é uma cantora Que eu sou muito fã Também Viu Você é maravilhosa 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 Mesmo Deixa eu ver Aqui Eu queria chamar O Cosme Mas Bom Eu vou fazer uma música Então tá gente Vou fazer uma musiquinha E Depois Eu queria chamar O Cosme Cosminho Dá um Alô Aí Vou te chamando Aqui ó Te chamando De De shot Se eu soubesse Que tu me queria Tudo faria Para te amar Amor Eu tenho Para te dar Quando eu passo E vejo Ela Debrussada Na janela Dá vontade De passar A mão Nos cabelos Dela Já não consigo Nem dormir Se me deito Com ela Vou sonhar Pois faria Tudo isso Só pra te amar Te passo um cafuné Quando tu for dormir Te dou café Quando se levantar Dou comida Na boca Amado A tua sede Arma Minha rede E vou te balançar E vou te balançar Eu já tenho uma mini vergonhazinha de tocar o violão Ainda que eu sei que tem um monte de músico Vendo E eu Super assim Preciso melhorar no violão Mas Vou melhorar Vou melhorar Cosminho Cosminho não tá Bom Então Já que eu fiz essa música Eu quero chamar aqui um amigo que eu amo de paixão Que eu sou fã demais Que quando ele toca Pega no meu coração Mestrinho Mari linda Maravilhosa Parabéns E eu conheci essa música contigo O menino O menino já tinha gravado Mas Eu passei batido E conheci ela na sua voz Que ficou muito, muito lindo Que delícia, Mari Obrigado E que festa maravilhosa aqui Não tá, mestrinho? Tô acompanhando desde seu pai Desde seu pai entrou e tocou aquela música linda pra você Lindo, né? Do Cató, né? Sim Do Cató Coisa linda, maravilhosa E eu vi você se emocionando Ouvindo o papai cantando É, lógico Coisa linda E depois do Abner E o Abner? Mestrinho, conheci o Abner? Eu vi cantando só por uma sentida Você conhecia o Abner? Conheço, Abner Há muito tempo Desde pequenininho, né? A gente tocava com o Dominguinhos Eu e o Flavinho E ele ia Pequenininho Pequenininho Então já tá no meio musical Há muito tempo, né? Que legal Fiquei feliz que você convidou ele Quando eu vi assim Eu falei O Abner vai estar Que legal Ai, ele é demais Esse menino Ele é incrível Coisa linda E o Dominguinhos Uniu muito a gente também, né? Mestrinho A gente faz muito tempo Mas foi o Dominguinhos Eu sinto que o Dominguinhos Ele tem assim Os discípulos dele mesmo, né? Ele criou uma escola Então Gigantesca Gigantesca Você é dessa escola? O Abner? O Cosme? Eu Enfim Muita gente Lenine, né? Muita gente Aí, ó O Cosme apareceu agora De nada Ele apareceu Ó, meu pai tá te mandando um abraço Ah, manga Lindo Manga Beijão Tá mó galera aqui Vários amigos Eu tô acompanhando É Ai, gente Eu não tô acompanhando tanto Não tô sendo Né? Não tô sabendo Que tá na minha festa Coisa doida Tem uma galera aí Vou dar um alô agora A Sarinha tá aí também Eu vi que ela tava aí A Flor Estava aí também Sassá Lua Alessa Meu amor Márcia Cássio já tá aí E Antônio Márcia Cássio Um show meu Com a Caruá Eu tinha a banda de forró E ele era produtor do KVA Ele era o cara que contratava, assim, as bandas, né? O produtor artístico E aí eu cheguei com uma... Com um CD, assim, da Caruá demo, assim, ali Você foi no KVA, mestrinho? Fui 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 no último piso xadrez Fui no do meio também Assisti Nação Zumbi É, tinha muito show Primeira vez que eu vi Tinha muito show de forró No último, né? Sim No meio tinha mais alternativa, assim Acontecia muita coisa lá E aí eu dei o CD pra ele Falei, ó Queria que você ouvisse aí, não sei o quê E ele ainda fez uma crítica, assim Tipo, precisa não sei o quê, não sei o quê lá Mas vamos lá E daí foi... Desde então a gente fez muitos KVA's, assim Eu sou muito grata ao Lenino Ai, que bom, que bom É aquele cara que dá crítica, mas Crítica construtiva e quer que cresça Então vou chamar pra mim E é isso que tem que ser, né? Amigo mesmo E quem quer que a gente cresça Tem que ser assim Tem que falar mesmo o que tá rolando É verdade Concordo plenamente Aquele que é amigo Eu quero ouvir a verdade do meu amigo Eu não quero ser iludido por ele Exatamente E que você vai cantar pra mim, mestrinho? De presente? Assim Tem uma música que eu sei que você gosta Vamos voltar pras raízes, né? Já que você tá ouvindo Amiguinhos Tem uma música Eu acho que você não tá esperando que eu vou cantar essa música Mas eu vou... Olha só Olha só É um forró que você gosta muito A gente já ouviu juntos Na sua casa você falou que gostava uma vez E nas viagens a gente escuta também Quando a gente tá por aí juntos A gente já ouviu juntos Juca, pitanga, solteira, chuca, edaltar Certo da sorte, da vida, do dia e do sol Não perguntou pra ninguém O que era bom Se mandou pra capital Não tinha medo de nada Coragem sem freio Filho do norte, da sorte, da fome e do meio Com a vaidade e a força De bater Veio pro rio de janeiro Pau de arara Por regaia Se de pé no chão Viajante de caminhão Veio pro rio vencer Seja o que Deus quiser Faça o que for pro pé Tenha um forte coração Luca, pitanga, solteira, chuca, edaltar Certo da sorte, da vida, do dia e do sol Não perguntou pra ninguém o que era bom Se mandou pra capital Não tinha medo de nada, agora a gente sentiu Filho do norte, da sorte, da fome e do meio Vava Itadiacu, sabe? Viva aqui, veio pro Rio de Janeiro Vava Itadiacu, sabe? Viajante de caminhão, veio pro Rio vencer Seja o que Deus quiser, faça o que for com fé Tenho forte coração Viva, viva, viva Viva, viva, viva... Viva, viva... Lindo! Essa você me surpreendeu, hein, mestrinho? Eu sei que você gosta dessa música. Você sempre fala, essa música é linda. Você falou até um dia em cantá-la também, não foi? Eu cantava, olha que louco, a gente falando da Caruá, eu cantava essa música na Caruá. Olha aí! Olha que doideira. Do Lenir, esses shows que eu fazia... Pode vir, pode vir. E ela... Eu cantava nesses shows mesmo, do Caveal. Ah, que legal. Pra você, de presente. Obrigada, meu amigo. Desejo pra você, Mari, todas as coisas mais maravilhosas desse mundo. Sabe que eu gosto de ti muito, não é pouco. Né? A gente... Obrigada, mas sim. Deus colocou um na vida do outro, não foi à toa e já fizemos muitas coisas juntos. Sim. E vamos fazer mais ainda. Vamos fazer muito mais. Assim como eu falei no lançamento de um disco meu, lá no Boob Street, eu falei, ainda vamos fazer muita coisa junto, não é, Mari? É verdade. Que a gente tocou gostoso demais. Sim. E tá até no YouTube esse vídeo. Aí eu falo, vamos fazer muita coisa ainda. É verdade. Já fizemos ainda. Já fizemos e estamos aí. Por amor ao forró, mestre. Ah, isso mesmo. Por amor ao forró. Por amor aos vinhos. E ó, quero dizer uma coisa aqui pra você que eu adorei. Eu acho que eu fiquei aqui jogando baralho esses dias, né? Tomando vinhozinho de leve e tal. E coloquei a playlist Mulheres no Forró. Ô, playlist maravilhosa. Eu adorei. Só tem coisa boa. Foi tu que fez, né? Sim. Tá lá. Agora eu fiz outra também. Tá salva. Tá bom. Um beijo. Amo você, Mari. Obrigada também. Te amo muito, mestrinho. Obrigada. Feliz aniversário. Obrigada. Eita, pegou bem meu tabaquinho, ó. Ui! E eu tô pra quê ainda? Calma. Peraí, mestrinho. Gente, eu vou encerrar essa live porque senão a gente vai... Eles vão cair a live. Daí eu já volto, tá bom? Eu já volto.